Tá chovendo bastante, eu estou sem luz em casa, e aí eu falei, quer saber, eu vou adiantar o trabalho de amanhã. Então hoje, hoje é quinta, na verdade hoje é quarta. Hoje é quarta, mas a resenha está indo no ar hoje quinta. Aí a gente já se confundiu, mas eu gravei na quarta e a resenha vai indo na quinta, porque tá chovendo, eu estou sem luz também e não tenho absolutamente nada pra fazer. Vamos trabalhar, já fui pra academia, já fiz a esteira, já fiz tudo, já gravei hoje também, já editei. É isso, tem que ser uma pessoa versátil, você tem que se adaptar aos problemas. E a resenha de hoje, que é amanhã, que na verdade foi gravada ontem, é do Versatility da Jaessencia, usando aqui o decantinho da Lecine. Vamos rodar a vinheta e bora lá pro vídeo. A Lecine é uma empresa de decantes aqui, então se você está procurando decantes dos seus perfumes contratipos favoritos, ou se você não acredita na palavra dos youtubers, aí você pode adquirir um decante lá, experimentar o perfume que você está querendo comprar, ou pode simplesmente ter uma opção de viagem no seu perfume favorito, pra levar no bolso, muqueado, onde você quiser. Tem o cupom Lecine5 também que vai te dar um desconto. E se você faz a compra hoje, ela é enviada no próximo dia útil, claro, excluindo finais de semana e feriado, porque não são dias úteis. Tem gente que eixa os Pacová deles falando, eu comprei no sábado, meu irmão, amanhã é domingo, não tem que fazer porra nenhuma, é domingo, caramba. Decidi. Versatility da Jaessencia. Jaessencia não é parceira aqui do canal, tá? Mas eu faço um compromisso aqui com vocês, de trazer alguns perfumes deles aqui, vira e mexe, porque vocês pedem muito. Apesar de não ter parceria com a empresa, vocês são os meus principais parceiros. Vou botar aqui. Versatility. Versatility é versatilidade em inglês, e é exatamente isso o que o Versatility da Jaessencia entrega. É um perfume que se inspira no Green Lay, da Parfumes de Mar. Que eu vou ser sincero com vocês, é uma fragrância que me chamou atenção no começo justamente por ser um perfume super agradável e que faria sucesso tendo um contratipo. Porque o Parfumes de Mar, e você pagar mais de dois barão pelo perfume, não vale o preço. Eu acho que é uma fragrância que fica muito fácil de ser aplicada, que não tem lá matérias-primas super empolgantes e super bem trabalhadas. Não vale dois barão. Eu acredito que seja só um preço elevado por conta do posicionamento da marca. Tanto que, de uma forma muito surpreendente, o Versatility é bem similar ao perfume importado. É uma coisa surreal. Você consegue sentir aqui todas as nuances que você tem no mesmo perfume da Parfumes de Marley, com uma outra diferençazinha aqui e ali, né? Mas o Versatility entrega ainda mais versatilidade quando comparado com o outro perfume. O calcanhar de Aquiles dele aqui, talvez, que na verdade, talvez tenha sido um problema mais meu, que pode ser que não aconteça com vocês, é justamente a performance dele. Eu não tive boas experiências com a performance desse cenadinho, que eu vou entrar no mérito mais pra frente. Mas muita gente relatora aí ter conseguido ficar com o perfume dez horas na pele, oito horas na pele, e eu não cheguei a esse patamar. Ou que tivesse uma projeção lá muito grande. Enfim. O Versatility é um perfume frutado, fresco, verde. Se você não gosta desses aspectos, então você vai ter que passar longe. O cheiro daqui dele, o principal, é de maçã silvestre, maçã verde, bem suculenta, levemente adocicada, cítrica, azedinha, com bastante daquela vibe de grama cortado também, meio orvalhada. Aquele cheiro de grama fresco, de mato fresco, de verde fresco. É o que encabeça esse perfume. As nuances adocicadas dele são bem discretas, não é uma fragrância adocicada. Então se você gosta de perfumes que não são doces, a chance de você gostar do Versatility é bem alta. E algumas outras coisas que aparecem nele aqui também, inclusive uma certa polêmica. Não é polêmico, é porque acabou broxando algumas pessoas. Você pode ver algumas resenhas por aí. Que o Greenlight tem uma faceta meio sintética. Não de uma forma negativa, mas você sente um cheiro ali que não é meio que natural. Um cheiro meio químico. Esse aspecto sintético do perfume vem por conta do cashmere, que não é natural, é uma coisa sintética. Junto com o pomerose, pomerose, não sei exatamente como é que é a pronúncia. Também é outro composto sintético. E eu acredito que as demais notas nesse perfume aqui também possam ser sintéticas. Ainda que se apresente de forma bem natural. Mas, enfim, né? O Versatility tem bastante naturalidade nas suas notas. E é tão natural quanto é no Parfums de Marley. O que me faz acreditar que a Parfums de Marley use compostos prioritariamente sintéticos na sua composição. O que seriam até acessíveis para uma empresa de conta tipo. Porque a similaridade dele é de cair para trás. Vamos entrar na pirâmide olfativa para explicar ainda melhor o cheiro deste danadinho. O Versatility se inspira no Green Lay da Parfums de Marley. E tem no topo maçã verde, bergamota da Calabria e tangerina. Quando você aplica ele na pele, você sente um... Inclusive eu não estou aplicando porque eu sequei aqui o decante de 5ml, tá? Não tem absolutamente mais nada aqui para eu conseguir utilizar. Foi isso e tudo. Testei bem. Usei bastante. Quando você borrifa ele na pele, você vai sentir já a maçã verde, mas muito mais cítrica. No Green Lay eu consigo sentir um pouco mais de um aspecto de casca de fruta. Um certo amargor, uma coisa meio amarrenta assim. Que não está presente aqui no Versatility. O que é um benefício no final das contas. Porque não é todo mundo que gosta daquele negócio amargo, cascudo no perfume. Que é relativamente sutil no Green Lay, mas é presente, é perceptível. Não ter isso aqui no Versatility faz com que ele seja ainda mais fácil de ser utilizado. Ainda mais fácil de agradar as pessoas. Você vai sentir também já logo de cara esse aspecto de grama fresca, cortada, orvalhada, de mato. Um cheiro verde fresco. Lembra, bem remotamente, mas lembra um pouco aquele cheirinho de grama cortada das notas verdes do 2&2 Man tradicional de Carolina Herrera. Mas você vai sentir bastante maçã aqui no caso do Versatility. No coração tem Cachemir, Petit Gram, Pomerose, Violeta e Cedro. É justamente o Cachemirão que dá aquele aspecto meio sintético, um cheiro levemente químico, fazendo um fundo no perfume. Ele é meio amadeirado, meio ambarado, traz até uma certa coisa levemente efervescente para o perfume. É uma... não é que eu não goste, mas eu acho que ficou um pouco desconexo com a proposta do Gloomia. Parece também que é um Ambroxanctal, talvez isso seja alguma faceta do Pomerose. Apesar que, pesquisando bem por cima, na verdade eu só joguei a imagem no Google para pegar ali e fazer a montagem do negócio aqui do vídeo, aparenta ser um aspecto floral, sintético, alguma coisa que lembra ali, rosa, etc. Mas é bem discreto, você não sente tanto assim. Muito, muito, lá no fundinho você vai sentir um pouco desse cedro, um lado um pouco mais amadeirado, mais denso e encorpado no perfume. É um amadeirado até ligeiramente áspero, robusto, rústico. Um amadeirado que faz com que a fragrância tenha um pouquinho mais de peso, mais elegância e dê uma boa atenuada na doçura, que já é vestigial. Você só sente mesmo um pouquinho de um docinho ali da maçã a hora que você aplica o perfume na pele e depois desaparece por completo. E no fundo tem musgo de carvalho, musk e madeira de âmbar. Você sente um pouco daquele amargor meio resinoso ali do musgo de carvalho. O musk até traz um pouco da calavaia, da sabonetada fresca, limpa, mas também é bem discreta. A madeira de âmbar eu particularmente não sinto. Mas o perfume é totalmente dominado pela maçã verde junto com esse toque cítrico suculento e junto com essa parte de grama cortada verde fresca, também suculenta e orvalhada. Você vai sentir esse aspecto assabonetado bem de leve. Esse aspecto sintético também é bem leve e vestigial no fundo do perfume. E mais pra frente na secagem você sente também bem mais leve, mas ainda presente de certa forma. O toque é amadeirado na base da fragrância. Novamente, como a analogia que eu já fiz várias vezes aqui, é um palco onde as demais notas bailam por cima. Você até sente também um pouquinho, muito leve e sutil aspecto terroso bem no fundo do perfume, mas ele é, talvez seja alguma coisa me interpretando ali, sentindo aquele verde todo florestal, imaginando alguma coisa terrosa ali, etc. Em termos de performance, o Versatility, pra mim, não foi lá muito bem em performance. Fixando ali quase que 5 horas na pele, com uma projeção moderada de pelo menos uns 30 minutos. Mas eu acredito que foi simplesmente uma mera coincidência dele não ter casado na minha pele, porque muita gente alega que ele tem uma fixação que ultrapassa ali 8 horas, às vezes até 10 horas. O próprio Greenleaf, de fato, não é uma fragrância com muita performance. Pelo menos nos poucos testes que eu fiz, poucas vezes que eu experimentei a fragrância, mas não se demonstrou assim ter muita performance. Algumas outras pessoas também alegaram que ele não tem muita performance. Mas a maioria realmente vem dizer que ele teve uma performance ali muito boa, 8 horas de fixação, até um pouco mais do que isso, uma projeção até razoável. Eu acredito que vocês devam se orientar melhor por essas pessoas do que por mim. Talvez algum viés tenha acontecido, simplesmente o perfume pode não ter casado com a minha pele. O que eu acredito é que ele deva ter ali umas 7, 8 horas de fixação, o que é fantástico para esse tipo de perfume. No Dossômetro ele é um meio, fiquem tranquilos, não tem nada de doce aqui que vai incomodar vocês. Em termos de usabilidade, o nome dele é Versatility. É uma fragrância coringa, verde, fresca. Para quem gosta desse aspecto frutado, grama cortada, para quem gosta muito do 212, a chance de acabar gostando do Greenleaf é muito, muito, muito alta. É um perfume que casa muito bem para qualquer tipo de ocasião. Ele não é sério, ele não é maduro, ele não é nada assim de difícil de ser utilizado. Ele é tão coringa como o tom selvagem. É uma ótima fragrância para tudo, aliás, é um bom perfume para tudo, mas ele não é ótimo para absolutamente nada. É um ótimo perfume para usar como uma assinatura, pode ser. É uma fragrância que traz mais aquela vibe primaveril. Eu faço essa associação de perfumes mais verdes, frescos e frutados com a primavera. Mas é um perfume que dá para ser utilizado com extrema facilidade durante o verão, num calor foda, e que vocês também conseguem utilizar ali um pouco no outono e no inverno, ainda que eu ache que seja uma fragrância mais a cara do primavera-verão, especialmente durante o dia. Pode ser utilizado no ambiente de trabalho, escritório, faculdade, etc., também com facilidade. Versatility da Ja Essência é um perfume muito gostoso, fácil de ser agradável, extremamente natural e assustadoramente similar com o perfume de nicho Greenlee da Parfumes de Bar. Onde será que esse mundo de contratipos vai acabar parando, hein? E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado aos membros do canal que assinam o clube e os canais. Se você quer ter o nomezinho aparecendo aqui no fundo do vídeo, basta você se tornar membro. Tem, além desse benefício do nomezinho no fundo, tem vários outros com o grupo do WhatsApp do canal. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de se inscrever também no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Espero que vocês tenham um excelente restante de semana. Um beijo a todos, fiquem com Deus e tchau!